Bora galera, bora galera, vamos dar uma passada ali No colégio Pedro do Targino, onde está acontecendo a votação hoje Pra o Conselho Tutelar Movimento hoje na sábado, vou mostrar pra vocês manhãzinha Ensolarada, viu pessoal? Em troca a gente pede o like aí a vocês, pede o like Porque é um desafio, né? A gente tem que levar a Maju também E nesse sol quente As coisas É muito boa Vamos passar, fica no vídeo aí Vamos passar lá no Colégio Pedro do Targino Onde está acontecendo a votação Manhãzinha de domingo, domingão Primeiro de outubro Que esse mês seja abençoado pra cada um de vocês Felicidade, prosperidade Tudo de bom Pra todos vocês, meus inscritos Domingão costuma ser parado, olha Olha o movimento, ó O colégio lá abriu às oito Das oito às cinco da tarde A votação lá Como prometido a gente Prometeu a vocês que nós ia dar uma passada por lá Vamos embora, pessoal Vai pegando carona aí A missa ainda está acontecendo Maricuera é essa? Pô, ele é essa? É a minha vista Né? Eita, ontem foi o desfile cívico aqui na nossa presidência O pessoal e o canal Estava entregando imagens pra vocês Movimento aí, ó Vão, que conversa Não é? Não é? Tem gente livre Não é? Ela é Zé fazer uma noação pra nós O Pix tá passando Na tela chave Pix Fica à vontade, só agradeço a vocês Que Deus possa retornar a cada um Tamo junto pessoal, tamo junto de coração Só agradeço A gente vai passar ali, será? A gente vai passar ali, não vai aqui E morando vai Eita Olha o movimento aí Galera toda aqui concentrada Alguns já voltaram Alguns já voltaram Estão voltando pra casa Pra bater aquele velho rando Se aproxima das 11 horas da manhã Galera tá por cá Olha o movimento Olha o movimento Trajando Colégio atual pra votação do Conselho Tutelar Dá uma passada aqui Dá uma passada Mostra pra vocês Existem imagens Gente com força Só um colégio Só pra votar Olha a fila que tem ali A fila As salas aqui são Pela letra inicial do título Não é Olha a fila É só essa escola viu Olha a fila de carro A fila de carro está acionada Até lá na frente Até lá na frente Olha só O sol está de torá Logo cedo O sol hoje esquentou Logo cedo viu Até uma jovem no céu Mas Só não esfria não A sombra não vem não Viu A fila de carro A fila de carro A fila de carro Olha os caras Olha os caras tomando Uma gelada aqui Barraca do Celito Batata frita Aqui na barraca do Celito De frente ao colégio A fila de carro A fila de carro Onde vem E aí Ei Rapaz A população tá dizendo lá que essa votação aí Tá aparecendo votação pra vereador, viu? E aí No meu ponto de vista No meu ponto de vista de alguns Que estão lá na fila esperando Pra votar Esperando pra votar é que É pra ser em Dois colégios Cuidado que tá ficando de noite, o sol tá quente E aí E aí Olha que eu tenho lá, é dois E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita galera Se você ainda não assistiu o vídeo do desfile ontem Em comemoração aos 64 anos da cidade E aí 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 Valeu galera Tamo junto Abraço É nóis Até o próximo vídeo E aí E aí